muito bem vamos ver agora como calcular as calorias desse sorvete eu já coloquei aqui os valores nutricionais desse sorvete por quilo temos 50 gramas de açúcares um 5% 40 gramas de gordura em um chilo um 4% proteínas três e meio por cento e aqui eu coloquei como solidos diferenças só a parte de fibra que depois teremos que calcular a 200 por 200 as calorias dele então teremos como fibra um 8,2 por cento ok e depois em questão de maltitol e sorbitol etc aqui teremos um 15 por cento de maltitol 2,6 por cento de sorbitol e 1,9 por cento de eritritol isso que quero dizer por cento por cento por cento que a cada 100 gramas temos 5 gramas de açúcares multiplicado 4 por que? porque cada grama de açúcar tem 4 calorias teremos 20 calorias e só em 100 gramas já estamos transformando tudo em 100 gramas ou podemos fazer 50 por cento por cento por cento por cento 40 por cento por cento por cento e agora veremos e depois dividir por 10 como vocês quiserem ok? então 20 calorias que vem da lactose gordura 4 vezes 9 por que 1 grama de gordura tem 9 calorias então 36 calorias verão da gordura proteína 3,8 gramas cada 100 gramas multiplicado 4 1 grama de proteína 4 calorias que me dará 12 15,2 colocamos 15 fibra 8,2 gramas multiplicado 1 ok? por que cada grama de fibra equivale a 1 calorias então temos já essas calorias que derivam desses valores nutricionais agora vamos calculando as calorias de cada açúcar açúcar cada 200 então a cada 100 gramas temos 15 gramas de maltitol então multiplicaremos 15 por 2,4 igual 36 calorias 36 calorias que vendas do matito sorbitão mesma coisa 2,6 gramas que é o 2,6 por cento multiplicado 2,4 que me dará 6,2 eu coloco 6 e o eritritol 1,9 multiplicado 0,1 praticamente nada então aqui é 0 o resto já é calculado nos valores nutricionais agora falta só sumar todas as calorias ou seja 20 mais 36 mais 15 mais 8 mais 36 mais 6 vamos ver nosso sorvete creme de chocolate ao leite sem adição de açúcar terá 121 kg calorias cada 100 gramas de produto agora é lógico que se essa porção aumenta automaticamente aumentará as calorias se ela diminui normalmente digamos que em uma tabela nutricional se coloca 60 gramas ou seja a cada 60 gramas terá o que? 60, 72, 73 calorias a cada 60 gramas ou seja que podemos dizer a cada porção 63 calorias se vamos fazer a comparação com um chocolate normal a diferença é bem alta ok? veremos agora que vamos fazer um sorvete por exemplo que a diferença entre um sorvete e um gelato um creme normal é muito mais alta veremos que o sorvete as calorias não chegam pela metade mas quase pela metade agora outra coisa importante podemos até dizer porque dá um consejo ao nosso cliente de quanto ele pode comer em questão de que? em questão de poder lançativo em questão de poder lançativo em questão de poder lançante porque? sabemos que o cliente pode comer máximo no? a gente falou que entre 40 e 45 entre 40 e 50 gramas de maltitol sorbitol entre 5 e 10 gramas erititol não tem problema agora tem 15 gramas cada 100 gramas que quer dizer que máximo máximo tudo junto porque repito depois ele pode comer até 500 gramas sei lá 200 pela manhã 100 a meio dia e outros 200 pela noite mas máximo tudo junto ele pode comer 300 gramas desse produto é muito bom muito bom